Boa tarde, eu vou gravar agora o comentário de rádio para o 29 de agosto, terça-feira, as emissoras a essa hora já o terão publicado, as emissoras de rádio são 300, e eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso e que ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à gravação do comentário. Bom dia, eu vejo nas redes sociais as pessoas cobrando do ministro que deu o único voto em favor da família, em favor da saúde pública, em favor da segurança pública e em razão da lógica. Está 5 a 1 no Supremo a decisão, que por enquanto está majoritária, de isentar de qualquer medida educativa, de cesta básica, aquele que comprar droga para satisfazer ao seu trágico vício. Eu não entendo. Eu disse a favor da família porque não há família feliz se houver um drogado na família. Não há saúde do drogado e, se multiplicar o número de drogados, atinge a saúde pública. E, além disso, a lógica diz o seguinte, que se a venda de droga pelo traficante é um crime, a compra também é. É óbvio. Porque compra e venda é um pacto entre dois. Então, se a pessoa compra de um criminoso uma mercadoria que é crime vender, essa pessoa está praticando crime. É igualzinho ao crime de receptação. A pessoa vai comprar um celular por R$ 200 de um conhecido assaltante, está cometendo crime de receptação. Agora, estão criticando o Cristiano Zanin, que deu um voto com base nessa lógica e com base na defesa da família, em primeiro lugar. Depois da saúde pública, da segurança pública, porque o viciado desesperado pode praticar assalto, pratica furtos dentro de casa, todo mundo sabe. Pois é. Se der mais um voto a favor, o Supremo já formou maioria em favor da isenção para aquele que, viciado em drogas, vai comprar droga para agravar a situação da sua saúde mental e física. Eu estou falando em droga. Vocês lembram que, em abril, devolveram para o André do Rappi um Porsche, um helicóptero e quatro jet-ski por ordem do Supremo, porque onde é que se viu aquela busca e apreensão foi feita assim, lá naquele lugar, não podiam ter entrado. Depois, em maio, também, o sujeito estava com 257 pinos de coca e também foi liberado o traficante. O sujeito, dois, estavam com 695 quilos de droga, que a Polícia Federal descobriu por acaso, mas como foi ali, estava... Ah, não, isso é ilegal. O Superior Tribunal de Justiça liberou o Batatinha, que é um dos líderes do PCC, em junho. Por que eu estou contando isso? Porque tem 1.390 pessoas que foram presas, viraram res, estão presas até hoje, com tornozeleira, algumas foram para casa, a maioria foi para casa, mas estão com tornozeleira, continuam presas. Por que eu estou contando? Eu estou influenciado pela motorista que ontem me levou da Barra até o Santos Dumont, uma carioca de gêmeo, e foi me contando como é que foi a festa com um DJ lá famoso, do centenário do Copacabana Palace. 500 pessoas foram presas por assalto, muitas armas apreendidas, e 24 horas depois só tinha 20 presos. Então, parece uma inversão, uma total inversão que as pessoas não aceitam, porque agride. Bom, e por fim, uma notícia econômica, o salário mínimo agora foi fixado em 1.320, já está sancionada a lei, e a isenção do imposto de renda à pessoa física aumentou até 2.640. Imagina o sujeito que ganha 2.641 reais e vai pagar imposto de renda. Meu Deus do céu, já está pagando 30%, 35%, 20% sobre tudo que compra, e ainda vai ter que pagar imposto de renda. Aí, para compensar, o governo anuncia que vai tirar 7 bilhões de 2.500 pessoas, 2.500 brasileiros que aplicam dinheiro em offshore, em trust, em empresas, em bancos e tal, em lugares que não estão sob a jurisdição do Estado que cobra imposto, mas parece que já pagavam 10%, agora vão pagar de 15% a 20%. Quem são essas pessoas? São grandes empresários. Ninguém recebeu herança, não recebeu, não achou uma panela de ouro na ponta do arco-íris. É gente que trabalha, que produz, que emprega, que paga impostos habitualmente, já pagou a vida toda, cria empregos. Aí eu lembrei de um seguidor que sugeriu, puxa, assim como a igreja é separada do Estado, porque não separa a economia do Estado, aí a economia vai poder crescer e não o Estado enxar por conta da economia, dos pagadores de impostos. É uma bela ideia, porque, em suma, é isso. Se o Estado não atrapalha, as pessoas vão abrir empresas, vão produzir mais, vão pagar mais impostos, vão dar mais empregos e vão pagar mais salários. A liberdade econômica é fértil, muito fértil. De Brasília, Alexandre Garcia.